os quatro elementos os elementos mais comuns e conhecidos da natureza são ar fogo terra e água esses elementos são muito usados na magia hoje em dia esse sistema elemental foi desenvolvido e refinado na renascença mas sua origem data de muito antes na história embora os elementos possam ser descritos como masculino e feminino isso não deve ser entendido de forma sexista ou seja não deve ser considerado como sexo do elemento pois eles são definidos assim apenas para o melhor entendimento do simbolismo e significado de cada um toni love gold ar ou elemento eólico este elemento está ligado com as ideias processos mentais comunicação mudança o movimento conhecimento sabedoria de estudos liberdade etc é masculino seco expansivo e ativo é o elemento que se sobressai nos locais de aprendizagem nos quais ponderamos pensamos e teorizamos representa também coisas que crescem expansão liberdade de movimento tirando os sumos seus semelhantes o ar pode representar o mental ao crescermos fisicamente nós aprendemos e a nossa mente se expande de igual forma nos termos de conhecimento personalidade e através das experiências de vida a representa a respiração mental e emocionalmente representa uma mente aberta e sentimento de despreocupação pode ser associado à vontade elusivo evasivo benevolência compaixão sabedoria eletricidade o ar governa a magia dos quatro ventos de concentração e visualização e a maioria das magias divinatórias pontos de força topo de montanhas de serras praias ventosas edifícios altos aeroportos escolas bibliotecas escritórios agências de viagem aplicações mágicas processos mentais intuitivos e psíquicos o conhecimento e estudos aprendizagem abstrata o vento e a respiração inspiração audição harmonia pensamento e crescimento intelectual viagens liberdade verdade encontrar coisas perdidas telepatia memória desenvolver compreensão conhecer os segredos de desencarnados meditação discussões começos iluminação adivinhação concentração visualização profecia magia do vento karma velocidade olfato audição etc ferramentas mágicas incenso e olhos essenciais atame espada diário mágico pêndulo cartas e tarot lápis e caneta runas visualização criativa palavras-chave intelecto lógica tecnologia e design estação primavera direção leste parte do dia amanhecer sentido tato cor amarelo do sol e do céu na aurora momento da vida infância naipe do tarot espadas qualidades vida tem animais águias falcão todos os pássaros metais cobre está em um rei paralda espíritos silfos joia topaz e os signos astrológicos gêmeos libra aquário fogo ou elemento ígneo este elemento está ligado à força masculina ao impulso da vida a paixão a transmutação força de vontade a sexualidade da conquista desporto ação destruidora limpadora energética etc representa o fogo sagrado do sexo a faísca de divindade que brilha dentro de nós e de todas as coisas vivas o fogo representa a energia a força o que move o mundo animais em especial predadores capazes de se moverem rapidamente e cheios de força é um bom exemplo de símbolos indígenas fisicamente o fogo representa o nosso metabolismo e calor corporal a nível mental e emocional representa as paixões e o que nos move fogo pode ser associado à motivação desejo intenção ímpeto espírito aventureiro pontos de força desertos pode ser mais vulcões fornos lareiras quarto de dormir devido ao sexo saunas aplicações mágicas tempestade tempo e estrela queimar magia com fumo ou derreter objetos velas e pequenas fogueiras energia espírito calor chama sangue vigor vida vontade cura destruição purificação fogueiras lareiras velas sol erupções explosões liberdade mudança visão percepção visão interior iluminação aprendizagem amor paixão sexualidade autoridade a vontade de ousar criatividade lealdade força transformação proteção coragem eu superior sucesso refinamento as artes evolução fé exercícios físicos consciência corporal vitalidade autoconhecimento poder etc ferramentas mágicas bastão lamparina ou velas ervas ou papéis queimados palavras chaves emoção paixão inspiração criação estação verão direção sul parte do dia meio dia sentido visão cor vermelho momento da vida juventude naipe do tarot paus qualidades luz esperança animais leão dragão metais ouro ferro rei de espíritos salamandras joia opala de fogo signos astrológicos ares leão sagitário terra o elemento relato telúrico este elemento está ligado a fertilidade a criação a estabilidade harmonia a solidez ao lar umidade a gravidade a manifestação desse elemento está ligado à dimensão que estamos conscientes ao plano físico a terra é o reino da abundância da prosperidade e da riqueza ela é o mais físico dos elementos pois sobre ela todos os três se apoiam sem a terra vida como a conhecemos não existiria também é sustentadora das forças da natureza a terra representa o que é rígido o que é sólido neste plano de existência o símbolo mais básico da terra as rochas rochas são muito difíceis de serem movidas e de serem modificadas a nível físico representa os ossos músculos e tecidos orgânicos emocionalmente está associado a teimosia estabilidade ao culto do corpo a gravidade das coisas a nível mental está associado a confiança resistência à mudança pontos de força cavernas vales florestas abismos campos cultivados fazendas jardins parques cozinhas caves minas buracos tocas montanhas aplicações mágicas magias de enterrar plantar fazer imagens de argila ou areia andar pela natureza e visualizar o que se deseja para o corpo crescimento sustentação ganho material dinheiro nascimento morte silêncio rochas pedras cristais joias metal poços estruturas noite riqueza tesouros rendição força de vontade toque empatia crescimento mistério conservação incorporação negócios prosperidade emprego estabilidade sucesso fertilidade cura forças da natureza combinadas abundância material cunas sabedoria prática força física ensino ferramentas mágicas tentáculo pentagrama imagens pedras gemas e cristais sal giz e carvão árvores bússola cordas palavras-chave corpos formas saúde necessidades físicas estação inverno direção norte parte parte do dia noite sentido olfato cor verde momento da vida idade avançada naipe do tarot ouro qualidades lei entendimento animais vaca visão servo metais ferro rei ou espíritos nomos joia cristal de rocha sal signos astrológicos touro virgem capricórnio água ou elemento aquático este elemento está ligado a força feminina intuição magia da mente subconsciente do amor e todas as emoções fluente curadora suave amorosa movimento assim como a água é fluida em constante mutação fluindo de um nível ao outro também são assim nossas emoções a água é o elemento da absorção e germinação o subconsciente é simbolizado por este elemento pois está sempre em movimento como o mar que nunca descansa quer seja noite ou dia será de grande proveito para uma água apaziguar esse mar a água representa a fluidez as coisas sem forma fora das outras coisas obviamente ligadas à água como rios e mares plantas também estão associadas a este elemento pois elas se adaptam ao meio em que estão inseridas crescem e se movem consoante o sol e a mudança das estações sangue e outros fluidos corporais estão também representados por este elemento a nível mental e emocional a água representa adaptabilidade a mudança a água pode ainda ser associada às emoções sentimentos com a coragem ternura tristeza intuição a mente inconsciente o ventre geração fertilidade plantas a cura comunicação com o mundo espiritual purificação prazer amizade casamento felicidade sono sonhos o psíquico o interior simpatia amor reflexão marés e correntes da vida o poder de usar e purificar as coisas sabedoria interior busca da visão curar a si mesmo visão interior segurança e correntes das ferramentas mágicas água cálice caldeirão espelho o mar palavras-chave alma espírito empatia e aura estação outono direção oeste parte do dia repúsculo sentido paladar cor azul momento da vida maturidade naipe do tarot copas qualidades amor caridade animais golfinhos peixes focas todas as criaturas marinhas marinhas metais mercúrio rei nixa espíritos onde nas jóia água marinha signos astrológicos câncer escorpião peixes